O protesto de vandalismo na cidade de São Paulo, movimento Passe Livre, voltou às ruas No protesto de ontem, alguns manifestantes promoveram atos de vandalismo 60 em Minas Gerais e Pernambuco proibiram o uso de máscaras em manifestações 60 em Minas Gerais e Pernambuco 60 em Minas Gerais e Pernambuco Vandalismo 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 Caio a sua tampa a mesa A situação é a seguinte Daqui pra frente só vai pior Quem é que vai ser o primeiro a correr? Quem é que vai ficar? Quem é que me ama ou queima? Quem é que a preguiça é sempre maior? Quem é que vai ser o primeiro a correr? Porque você já que eu aceito Esse é o que eu preciso do problema É que o ano me acabou Já que você e o sujeito Estar estimulando o problema É que o ano me acabou Eu sempre preciso estar Deixo para voltar a ser mesmo Se for eu sem verdade É que o ano me acabou O ano me acabou O ano me acabou O ano me acabou Quem é que vai ser o primeiro? Quem é que vai ficar? Agora eu sei Não sou eu Quem é que eu tenho O ano me acabou O ano me acabou O ano me acabou Quem é que vai ficar? Quem é que vai ficar? Agora eu sei, mas eu e eu tenho certeza de mal! Força, pelo amor da força, pela harmonia universal dos infernos, chegaremos a uma civilização! Desenfriadas, penultas, não patrulhadas, temos milagrantes e acolhedos, na caverna de aberto de si mesmos, questionados em máquinas, disfarçam da palavra! Sem choque, os nossos exércitos aneiros, não perfeitos ao meu corpo, e que todos adoram essa cabeça! Em justos, a imagem mais que definida da realidade, mas tinha um século de contra-se, contra-se! Despervado da maldade! Sem choque, os nossos exércitos aneiros, existem só falta de destruídos e menais de cabeça! Vamos lá! 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 7,4 Club mais um آvaço! Mais um Country Dance! Hoje tô tentando com as lem-dias! Do punk rock andrainse que sa mundial. Grinders e nossos amigos do'd przed canil. Também foda pra caralho, é isso aí Vamos tocar a última É porque eu odeio a classe média A classe média é estupidez A classe média é impressionante Observador E que morrente O que é que é uma cega Mas já era tarde Traçando nas mãos as marcas do dia eterno E os dedos quebrando Um copo vazio Na bagel de luz de frente Fazia aplausos no final de semana Disfarçando a meia dor Era grande aplausos que me lembram O que é da cidade de fundo Com o petróleo de contas Mas não é meu amor Agora sempre me entendendo E vejo o excesso E não será que nem o ventinho As contas que nos deixavam Eu nasci despedindo a casa Eu tava pra casa com um sorriso amarelo E a sensação que tava cumprindo Eu da boa noite aos filhos Que queimam a entrada Pra sustentos Com o rapido do Afonso Mas parecia do mundo A família da propaganda Com a bela banhada da meia E a sensação que 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 meia Que não tem de distância E merecido Ele é carato que eu Ah 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 Oh, my God. 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 Oh, my God.